Dizem-nos que os quadrados da grelha têm um centímetro de lado. E depois perguntam-nos qual é a área da figura, desta figura aqui, aqui representada a azul. A área é, no fundo, uma medida aqui do tamanho aqui desta zona, ocupada aqui por esta figura, representada aqui a azul. E dizem-nos que os quadrados da grelha têm um centímetro de lado. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que cada um destes quadrados têm um centímetro de lado, o que quer dizer que cada um destes quadrados, na prática, tem área um centímetro quadrado. Então, uma das formas de determinar a área desta figura será contar o número de quadrados da grelha que esta figura ocupa. Por exemplo, aqui neste canto temos um quadrado ocupado, depois temos aqui dois quadrados. E podemos continuar assim e contar o número de quadrados e determinar o número de centímetros quadrados ocupado aqui por esta figura. Mas também podemos fazer isto de outra forma. Podemos partir esta figura em duas. Podemos partir aqui neste retângulo, neste retângulo que está aqui, digamos, na horizontal. Este aqui é, digamos, uma parte desta figura. E depois podemos considerar também este retângulo aqui. E podemos medir e calcular a área de cada um deles separadamente e depois somar as duas áreas. Então, vamos começar por pensar aqui no retângulo de baixo. Reparem, esta distância aqui vai ser 2. 1 centímetro, 2 centímetros, 2 centímetros. Por outro lado, este comprimento aqui, o comprimento aqui deste segmento, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui temos um comprimento de 7 centímetros. Quer dizer que a área deste retângulo vai ser 2 vezes 7. E 2 vezes 7 dá 14. Quer dizer que a área deste retângulo são 14 centímetros quadrados. Mas também podemos ver este 2 vezes 7 como sendo uma contagem do número de quadrados que este retângulo aqui ocupou, que este retângulo preenche. Porque reparem que este retângulo ocupa 2 filas de quadrados e depois podemos dividir, subdividir estas filas aqui em mais quadrados. Então, na prática, nós temos quantos quadrados aqui? Nós temos 2 filas de quadrados, 2 filas, e cada fila tem 7 quadrados. Portanto, nós temos 2 vezes 7 quadrados. Nós temos 2 vezes 7 centímetros quadrados. E agora podemos fazer o mesmo com este retângulo de cima. Até podemos começar por subdividi-lo aqui em quadrados. Então, neste retângulo, nós temos 2 colunas e depois temos 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 quadrados por coluna. Que é a mesma coisa que dizer que temos uma largura, digamos, deste retângulo aqui de 2 centímetros e uma altura de 5 centímetros. Quer dizer que a área aqui vai ser 2 vezes 5, que vai ser 10. Mais uma vez, este 2 vezes 5 também pode ser visto como uma contagem destes quadrados. De quantos quadrados é que este retângulo aqui na vertical ocupa? Portanto, temos uma área de 10 para este retângulo na vertical e uma área de 14 para este retângulo na horizontal. Então, finalmente, podemos calcular a área da figura aqui representada azul. A área vai ser 10 centímetros quadrados mais 14 centímetros quadrados. O que dá um total de 24 centímetros quadrados. Espero que tenham gostado deste exemplo. O que dá um total de 24 centímetros quadrados?